É o deparado Cássio e o deparado Luiz. Havendo número regimental, declaro aberta a 16ª reunião extraordinária da comissão de redação da 4ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência registra a presença dos senhores deputados Cássio Soares e deputado Ulisses Gomes. Presentes, evidentemente, remotamente, participando aqui, segundo a legislação em vigor. Leitura da ata. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do exigimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera aprovada e solicita a sua subscrição. Consulto aos novos deputados se algum deles se opõe a essa deliberação. Não havendo manifestação, fica aprovada essa proposta. Fica aprovada a ata e fica solicitada a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a precisar de discutir e votar. Parecer de redação final. E a receber, discutir e votar proposições da comissão. Uma vez que a reunião plenária ainda está em andamento e a nossa ordem do dia, ela se refere às matérias em discussão e votação em nossa plenária, sendo assim, suspendo a presidência de reunião por um tempo indeterminado, aguardando as matérias a serem discutidas e votadas. Está suspensa a reunião. Da ordem do dia, com os seguintes projetos. Projeto de resolução 180 de 2022, concede o título de estado honorário de estado a Charles Santos. Projeto de resolução 181 de 2022, concede o título de estado honorário a Givanildo Vieira de Sousa, o Hulk. Projeto de lei complementar 75 de 2021, de autoria do governador Romeu Zema. Projeto de lei 5.117 de 2018, de autoria do Ulisses Gomes. Projeto de lei 99 de 2019, de autoria do novo deputado Ana Paula Siqueira. Projeto de lei 879 de 2019, de autoria do novo deputado Fábio Avelar. Projeto de lei número 908 de 2019, do novo deputado doutor Paulo. Projeto de lei 1424 de 2020, o novo deputado da Beatriz Serqueira. Projeto de lei 2.196 de 2020, de autoria do deputado Iono Pinheiro. Projeto de lei 268 de 2020, deputado da excelência intracial. Projeto de lei 2.730 de 2021, deputado Maul Tramonte. Projeto de lei 2.840 de 2021, professor Wanda Mesquita. Projeto de lei 2.918 de 2021, do deputado Bernardo Lucida. Projeto de lei 3.180 de 2021, deputado Eli Tarquinio. Projeto de lei 3.386 de 2021, deputado Antônio Carlos Arantes. Projeto de lei 3.506 de 2022, deputado João Vida Silveira. Projeto de lei 3.582 de 2022, deputado do governador Romeu Zema. Projeto de lei 3.724 de 2022, governador Romeu Zema. Projeto de lei 3.766 de 2022, do Tribunal de Contas. Presidente do deputado Carlos Suárez, presidente da nova deputada Beatriz Serqueira. Estamos? Acrescento na nossa ordem do dia o projeto de lei 8.74 de 2015. Está um tempo circulando aí, então vamos incluí-lo. Consulta aos deputados e deputadas presentes, se há interesse em alguma relatoria. Não havendo manifestação, essa presidência se atribui a relatoria, e anuncie qual é o parecer. O parecer é pela aprovação nos termos votados em plenário. Em discussão, o parecer. Não há quem sobre ele queira se manifestar. Coloco em votação, em globo. Algum deputado queira algum destaque? Não havendo destaque, coloco, portanto, em votação, em globo. Senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados. Passemos, então, a terceira parte da ordem do dia, com os seguintes projetos. Não chegou nenhum novo projeto, portanto, uma vez cumprida a finalidade dessa reunião, e a presidência declaro encerrada a sessão. Obrigado.